O que você é mamãe? Ô mamãe! Ô meu filho, como é que você tá? De novo mamãe, só ligou na instante perguntando como é que eu tô tão bem mamãe! Mas meu filho, eu tô preocupado como é que tá as coisas aí em São Paulo! Mamãe, aqui tá bom demais mamãe! Você tá trabalhando mesmo? Mamãe, já abri duas lojas mamãe, passaram aqui não só duas! Meu filho, oi, se ririnho, teve ontem aqui em casa, falou uma coisa de você que eu tava meio vergonhada de perguntar pra você! Ah, mas pergunte mamãe, pergunte! Meu filho, eu tenho vergonha! Mamãe, você era mamãe, pergunte mamãe! Meu filho, quando você nasceu, você era tão bonitinha, você nunca mandou uma foto pra mim, você era gordo! Pesava bem 90 quilos, como é que você tá agora? Continua gorda ainda? Mamãe, eu tô fazendo academia mamãe, eu tô na musculação mamãe, eu diminui que eu quero baixar, vai que eu quero ficar chapado pra 2024 mamãe! Vixe Maria, meu filho, mas nós já estamos em 2024, meu filho! Então mamãe, tem mais de 300 e tantos dias mamãe, pra frente mamãe! Ô meu filho, mas vamos lá, eu vou fazer a pergunta pra você! Meu filho! Oi mamãe! Severino disse, ele mente muito, sabe? Sei! Mas ele disse pra mim que você está catando latinha no meio da rua, isso é verdade, é? Mamãe, esse povo gosta de inventar, viu mamãe? Ó mamãe, deixa eu dizer assim ó! Diga aí! Eu montei foi uma loja de alumínio mamãe, é alumínio! Sei, sei, sei! Ó mamãe, é alumínio mamãe, ó! É porque a gente tem que amar assim uma lavagem, ó mamãe! Ó mamãe, tem catando latinha o quê mamãe? Isso aqui é alumínio mamãe, alumínio mamãe! Você tá entendendo? Tô entendendo! Aí tu faz panela, é? Não mamãe, é loja de alumínio, eu fabrico alumínio pra China, pra Nova York, pros Estados Unidos! Bicho, meu filho, então você tá bem! Ô bicho mentiroso, aquele servirinho filho! Eu vou mandar um dedo pra senhora aí, eu vou mandar! Dizem que você tá racatando latinha! Tô não mamãe, tá com latinha não mamãe! Coço tá é doido, esse povo gosta de falar, de aumentar! Esse povo quer ver a gente na miséria! É verdade meu filho! Eu abri duas lojas já mamãe, vendi um beijo! Tá bom meu filho, meus créditos estão acabando! Já mamãe! Ei meu filho, meu filho! Você disse que tá tão bem aí, vê se da próxima vez você liga pra mim ou manda uns créditos pra mim, né? Pronto! É porque mamãe, é muita gente aqui mamãe! Pra gente, aí não tem como eu ligar não! Só de noite! Você sabe que aqui no interior tudo é ruim, né? Então eu chegar em casão ali, tá bom? No meu apartamento! Tá bom meu filho! Que o que traz aqui em São Paulo é demais mamãe! Tá bom meu filho! Tchau mamãe, tchau mamãe! Tchau, Deus abençoe! Tchau, Deus abençoe! Tchau, Deus abençoe! Ah, tá de sacanagem, né? Tchau! Tchau, Deus abençoe! Obrigado.